Olá pessoal, no vídeo anterior eu fiz o vídeo dessa charrua aqui ó, uma volta e meia e tem dessa charrua e dessa né, charrua ou corredor né, qualquer um e também é de uma volta e meia e os amigos, alguns dos amigos me pediram para fazer esse corredor, a cama dele num passo a passo mais lento que foi onde encontrar mais dificuldade, o restante da charrua depois da cama feita é só seguir né, então eu vou tentar mostrar para vocês e tem tanta coisa para mostrar ainda pessoal, tem aqui também ó a Tupi com a, com o aumento da cama, uma passada a mais na cama, eu tenho o vídeo da Tupi para fazer depois dela pronta, dar mais uma passada nela que fica muito bonito, o tempo é que está curto, só de acordo com o tempo a gente vai passando para vocês, então vamos aqui fazer, tentar mostrar o que o amigo pediu né, que é a camas para charruas, corredores de volta e meia, um passo a passo mais lento, então vamos lá ó coloquei aqui ó, meu teto dessa forma vou dar aqui ó, uma volta e completo mais uma, fica sendo uma volta e meia aqui pessoal aí vou fazer aqui ó, como desse lado aqui ó, é fácil de segurar porque eu estou prendendo com o dedo desse lado aqui ela foge um pouco, então eu vou usar como parâmetro essa cavinha aqui da minha base ó então vamos fazer isso aqui ó, vamos usar como parâmetro a basinha vou fazer um X aqui ó, desta forma ali atrás vou fazer outro X ó e vou prender ó prendi o X lá, ele ficou desse jeito assim, sei lá onde eu fiz o X aqui atrás, prendi e vou tentar, vou vir junto com a ponta que eu conheci aqui agora ó, tentar fazer ela mais no meio aqui para não ter que ajustar tanto ó passei aqui ó, por cima de um, segurando ó e volto aqui ó, no meio ó, passo aqui por cima de um ele vai sair no meio aqui também, vou tentar dividir o meio aqui ó, para não ter que ajustar tanto aí cheguei aqui ó, vou passar em cima desse, embaixo desse aqui ó em cima de um, embaixo de um e como eu disse para vocês, que de cara foge muito, eu vou usar como parâmetro aqui ó já vou deixar esses dois X aqui mais ou menos alinhado, o parâmetro é ali vou tentar manter as todas ali ó, aí continuo ó, encontro um pela frente aqui ó passo em cima do primeiro e embaixo do segundo, desta forma aqui ó o amigo pediu para fazer um passo a passo mais dentro, que é a parte que ele achou mais difícil talvez seja até por isso aqui pessoal, dele fugir muito desse lado ó então passei em cima de um, embaixo de um, de cá eu estou sempre segurando ó vou virando, aí a passada seguinte, essa aqui ó vamos acomodar ali novamente onde a gente quer que ela fica aí a gente vai chegar junto com a ponta aqui novamente ó e vai acompanhar ela aqui ó pela direita dela, a gente vai passar por baixo de um vai fazer as mesmas passadas dela desse lado aqui a gente vai segurando ó do outro lado a gente vai tentar manter ele naquele risquinho lá ó girando para ficar mais fácil para o amigo aqui ó, ela passa em cima de um, também passamos na frente ela passa por baixo, então vai ser por cima de um, por baixo de um desta forma aqui bem lento, que é para o amigo pegar dessa vez né gente e chegando aqui ó, eu vou encontrar um X, eu vou passar em cima desse X e embaixo do primeiro que eu encontrar aqui ó é para sair lento mesmo pessoal, tranquilo ó, em cima do X aqui ó embaixo do primeiro que eu encontrei ali ó vamos voltar ela aqui para onde eu quero que ela fique ó eu quero que ela fique com todas as passadas aqui ó dentro desse risquinho ó então tá dentro do risquinho é o nosso parâmetro, vou ajustar um pouquinho aqui para ela não sair passei aqui ó em cima do X, embaixo de um, encontro duas aqui ó é seguindo a passada anterior, então eu passo em cima de duas aqui ó, embaixo de um ó desta forma aqui ó vamos trazer novamente aqui para onde eu quero que ele fica passei aqui ó em cima de dois, embaixo de um vou usar aqui novamente o X ó para dividir esses dois tão juntinho aqui esse aqui eu já começo a distanciar um do outro e vou passar aqui novamente ó, em cima do X e ele tem um embaixo ó tem dois passados em cima dele, a gente vai dividir eles ó já vou dividir também os espaços dos nossos quadradinhos para facilitar o ajuste depois ó o amigo pediu, a gente tenta fazer não é tudo que, todos os pedidos que a gente consegue né pessoal mas o que a gente consegue, a gente faz então aqui ó, passando em cima do X entra ali ó, embaixo de um mantendo os nossos aqui, onde a gente quer que ele fique no nosso risquinho, que desse lado ele foge muito talvez é onde os amigos tenham dificuldade aqui eu encontro dois aqui ó por cima de outros dois que tão juntinho o que que eu vou fazer ó, vou passar em cima desses dois pessoal ó dividindo novamente aquilo que tá embaixo lá ó ele tá embaixo, eu passo em cima de dois pego o que tá embaixo lá ó e passo por baixo dele eu tô mostrando essa cama num passo a passo mais lento porque como eu mostrei pra vocês no início do vídeo ainda tem dois desses pra gente mostrar pra vocês né pessoal que eu já tenho preparado pra fazer né mais duas charruas com essa cama de de volta e meia e você pode fazer com quantas voltas você quiser pessoal é não muda de caldo tem que ficar segurando pra não fugir ó desta forma aqui e do lado de cá ó a gente tá conseguindo mantê-lo na cavinha lá a gente vai passar agora por cima de um aqui ó por baixo de um sai por cima de um e volta por baixo de um mantendo ele aqui onde que os amigos têm dificuldade deixando ele bem na cavinha lá e aqui agora a gente vai fazer isso aqui pessoal ó a gente vai encontrar um aqui que passa por baixo de dois esse aqui passa por cima esse por baixo esse aqui também passa por cima e outro lá por baixo a gente vai fazer o seguinte ó em cima do primeiro embaixo do segundo que tá lá ó a gente já vai abrindo ele aqui pra gente não ter que ajustar tanto depois a nossa cama enquanto novamente aqui ó esse aqui que tá passando por cima dos dois que vem e o outro por baixo então vou fazer o seguinte ó por cima de um por baixo de um de novo e já vou abrindo ela aqui ó talvez quando vai fazer um um vídeo direto não dá pra explicar tão direitinho assim né só fazer tão devagar igual a gente tá fazendo aqui e pra última passada pra encerrar a nossa cama ó a gente vai passar a mesma coisa tem um por cima de dois e um por baixo de dois que tá escondidinho a gente vai abri-lo aqui ó e vai passar por cima de um por baixo de um e aqui pessoal está está feita a nossa cama de volta e meia pra várias charros tá vendo que ficou até mais fácil pra ajustar ó a gente vai fazer o que aqui agora vai deixar esses quadradinhos o mais igual possível ele não ficou muito difícil de ajustar porque ó de cá eu sempre segurei com o dedo e aqui eu manti um parâmetro aqui ó que é nessa cavinha aqui vou tirar pra vocês verem ó isso aqui é da minhas rosetas que eu uso pra marcar pra fazer furos costuras né carretilha carretilha pessoal é então tá aqui tá um passo a passo bem lento que o amigo pediu se a gente fazer com cuidado assim bem devagarzinho ela fica faltando pessoal pouca coisa pra ajuste ó fica quase já sai quase ajustada aqui se eu fosse fazer por exemplo a canela de ema que dá pra fazer seguia por aqui pra fazer qualquer uma dessas aqui ó a gente vai seguir por trás dela aqui ó uma delas a gente segue por aqui pelo X então é isso aí pessoal amigo que pediu pra gente fazer a cama da de uma volta e meia né pra fazer charrua corredores num passo a passo mais lento tava tendo dificuldades é isso aí porque agora os amigos sabem né daqui pra frente é bem mais fácil pessoal porque a gente vai se fosse fazer a canela de ema por exemplo a gente ia seguir esse tento aqui ó até sair do outro lado assim ó por cima de um por baixo de um por cima de um por baixo de um a mesma coisa assim ó ia passando até chegar aqui a hora que chegasse a gente pegava o X e continua seguindo também né pessoal mas então esse aqui é onde o amigo que me chamou lá no Monsig tava tendo dificuldade espero que eu tenha conseguido é esclareciar as dúvidas do amigo e no próximo vídeo a gente volta com com as duas charruas que eu mostrei aqui pra vocês né dois corredores e a gente vai fazer isso aqui novamente mas vai mais rápido um pouquinho pra o amigo pegar do começo ao fim e e gostou pessoal é compartilha né curtam se inscreva no canal deixa o seu like aqui ajuda muito o canal e quantos amigos tiver dúvida pode fazer igual o amigo fez aqui ó me chamar lá no no privado né que fica mais fácil os comentários talvez nem tem tempo pra ver todos os comentários não consegue ver todos e se a gente puder esclarecer pessoal a gente esclarece o que a gente puder fazer pra ajudar a gente faz então curtam compartilhem e deixe o seu like aí até o próximo vídeo tchau